Música Música Ai coração Música 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 Você vai ficar, eu não fiz em peso, eu tava roxado Ai, 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 ai Você vai ficar aí que o robô tá no nosso cabelo Ai, meu Deus, sabe? Se quando eu ficar aí, eu vou botar no meu cérebro Vai, só vou ficar Você sabe que você não sabe se o balaço, vai, vai Você vai ficar aí que o robô tá no seu cabelo Você vai ficar aí que o robô tá no nosso cabelo Ai, meu Deus, só vai ficar Eu vou botar no meu cérebro 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 Ai, meu Deus, só vai ficar Quem sabe que você não sabe se o balaço Quem sabe, quem sabe, faz a vida Bora, 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 bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora, bora, bora Ô, biseiro bom Isso é isso, bora, bora Isso é isso, bora, bora Bora, 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 bora Fiz ele só vai roxar Fiz ele só vai roxar